Amém, aleluia, não tem mais irmão, eu sou o primeiro e o último também, eu sou o vivente, o ressuscitado vive entre nós. Amém, aleluia, o ressuscitado vive entre nós. Amém, aleluia, irmãos e irmãs aqui na matriz da paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, vocês que nos acompanham também pelo Facebook da paróquia e pelo site Tendência, sejam bem-vindos para a nossa celebração do quinto domingo da Páscoa. Esta celebração reúne todas as nossas intenções e nós queremos lembrar aqui o aniversário de Wagner Parrufi da Gama, celebramos desejando os parabéns. Um mês de falecimento de Carlos Fernando Barbosa Silva. Celebramos também, juntamente com as famílias, o sétimo dia de Maria Castro, de Dilermando Carida Carvalho, Soares de Carvalho, Augusto Geraldo e também o sétimo dia de Dionatan Bolivar Lopes. Jesus Cristo mesmo afirma, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Hoje celebramos o dia das mães. Rogando a intercessão de Maria, nossa mãe, recordamos todas as mães, as que estão junto de nós e aquelas que já partiram. Celebremos juntos, presidindo a celebração, Freire Neu Treitinho Parco de Tramandaí. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também somos convidados a morrer para os nossos pecados e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos-nos necessitados da misericórdia de Deus Pai. Humildemente, confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que peguei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que roguem-se por mim, a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, por Ele amados. Senhor Deus, Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós Vos louvamos, nós Vos bendizemos, nós Vos adoramos, nós Vos glorificamos. Nós Vos damos graças por Vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica Vós que estáis à direita do Pai, tem de piedade de nós Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai Amém Oração Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como filhos e filhas Concedei aos que creem no Cristo, a liberdade verdadeira e a herança eterna Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo Amém E acolhemos a palavra de vida e salvação Leitura dos Atos dos Apóstolos Naqueles dias, o número dos discípulos tinha aumentado E os fiéis de origem grega, começaram a queixar-se dos fiéis de origem hebraica Os de origem grega, diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário Então os doze apóstolos reuniram a multidão dos discípulos e disseram Não está certo que nós deixemos a pregação da palavra de Deus para servir às mesas Irmãos, é melhor que escolhais entre vós sete homens de boa fama Repletos do Espírito e de sabedoria E nós os encarregaremos desta tarefa Desse modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra A proposta agradou a toda a multidão Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo E também Felipe, Procuro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau de Antioquia Um grego que seguia a religião dos judeus Eles foram apresentados aos apóstolos Que oraram e impuseram as mãos sobre eles Entretanto, a palavra do Senhor se espalhava O número dos discípulos crescia muito em Jerusalém E grande multidão de sacerdotes judeus aceitavam a fé Palavra do Senhor Graças a Deus Sobre nós vem a Senhora a vossa graça Da mesma forma que em nós nós esperamos Sobre nós vem a Senhora a vossa graça Da mesma forma que em vossa graça Da mesma forma que em vossa nós esperamos Os justos alegrai-vos do Senhor Aos retos fica bem glorificá-lo Daí graças ao Senhor ao som da arpa E na líria de descorta E na líria de descorta celebraio Sobre nós vem a Senhora a vossa graça Da mesma forma que em vós nós esperamos Aos retos fica bem glorificá-lo Pois reta é a palavra do Senhor Que ele faz um desce fé O Senhor nos ama o direito e a justiça Aos retos fica bem glorificá-lo E na líria de descorta celebraio E na líria de descorta celebraio E na líria de descorta celebraio Que ele faz um descecar a verdade Que ele faz um desceμέro Sobre nós vem a Senhora a vossa graça Da mesma forma que em vós nós esperamos Sobre nós vem a Senhora a vossa graça Da mesma forma que em vós nós esperamos Leitura da primeira carta de São Pedro Caríssimos, aproximai-vos do Senhor Pedra viva, rejeitada pelos homens Mas escolhida e honrosa aos olhos de Deus Do mesmo modo, também vós, como pedras vivas Formai um edifício espiritual Um sacerdócio santo Afim de oferecer-te sacrifícios espirituais Agradáveis a Deus por Jesus Cristo Com efeito, nas Escrituras se lê Eis que ponho em Sião Uma pedra angular Escolhida e magnífica Quem nela confiar não será confundido A voz, portanto, que tem desfé Cabe a honra Mas para os que não creem A pedra que os construtores rejeitaram Tornou-se a pedra angular Pedra de tropeço E rocha que faz cair Nela tropeçam os que não acolhem a palavra Esse é o destino deles Mas vós sois a raça escolhida O sacerdócio do reino A nação santa O povo que ele conquistou Para proclamar as obras admiráveis Daquele que vos chamou das trevas Para a luz maravilhosa Palavra do Senhor Graças a Deus Aleluia 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 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação da palavra de Jesus Cristo segundo São João Glória a vós, Senhor Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Não se perturbe o vosso coração Tendes fé em Deus, tende fé em mim também Na casa do meu Pai há muitas moradas Se assim não fosse, eu lhes teria dito Eu vou preparar um lugar para vós E quando eu tiver ido preparar-vos o lugar Voltarei e vos levarei comigo Afim de que onde eu estiver estejam também vós E para onde eu vou, vocês já conhecem o caminho E o apóstolo Tomé disse a Jesus Senhor, nós não sabemos para onde vais Como podemos conhecer o caminho? E Jesus respondeu Eu sou o caminho, a verdade e a vida E ninguém vai ao Pai senão por mim Se vós me conhecesseis Conhecerias também meu Pai E desde agora o conheceis e o viste E o apóstolo Filipe disse Senhor, mostra-nos o Pai E isto nos basta E Jesus respondeu Há tanto tempo estou convosco E não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai Como é que tu dizes Mostra-me-nos o Pai Não acreditas que eu estou no Pai E o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo Não as digo por mim mesmo Mas é o Pai que me permanecendo em mim Realiza as suas obras Acreditai-me Eu estou no Pai E o Pai está em mim Acreditai ao menos por causa Dessas mesmas obras Em verdade eu vos digo Quem acredita em mim Fará as obras que eu faço E fará ainda maiores do que estas Pois eu vou para o Pai Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Estimadas irmãs Estimados irmãos Aqui na matriz Da paróquia Nossa Senhora dos Navegantes De Tramandaí Vocês que nos acompanham de casa Estamos vivenciando já o quinto domingo da Páscoa O tempo pascal mostra o quanto A presença do Cristo ressuscitado Pode nos ajudar A entender a realidade A entender a nossa vida A entender o mundo que nós vivemos Quando nós estamos apegados em Jesus Quando nós estamos atentos a sua palavra Quando nós estamos presentes Na vida dele No jeito de ser dele Então nós conseguimos perceber Não apenas a presença de Deus Vivo, ressuscitado entre nós A nossa fé Na Eucaristia Na palavra Mas nós conseguimos também entender o mundo Entender a realidade que nós vivemos Entender as alegrias Mas também as dificuldades que nós vivemos Pelas quais nós passamos Porque a força do ressuscitado Porque a força do ressuscitado tem esse poder Tem o poder de Elucidar a nossa mente Clarear a nossa mente Fazer-nos discernir Entender a realidade que nós estamos vivendo É para isso que Cristo veio Para nos clarear a mente E para que nós saibamos quem é Deus Quem somos nós E o que é esse mundo em que nós vivemos Ora Logo na primeira leitura Nos atos dos apóstolos Nós vemos Ouvimos O texto dizendo Como é que era nas primeiras comunidades Logo no início Quando houve dificuldade De atender o povo mais pobre E ali estavam as viúvas Dos gregos da comunidade Porque havia judeus e gregos Na mesma comunidade cristã Convertidos ao cristianismo De repente as viúvas dos gregos Passaram a ter dificuldades Então os apóstolos disseram Muito bem Vamos resolver isso Nós apóstolos Não podemos deixar De pregar a palavra De ir pelo mundo Nas nossas orações Mas vamos escolher pessoas Que atendam a necessidade Da comunidade A necessidade do povo E escolheram os sete primeiros Diáconos Da igreja católica Os sete primeiros Diáconos Da igreja católica Com a finalidade De ajudar as viúvas E servir o altar Até hoje Até hoje temos os diáconos Que estão aí Fazendo o mesmo serviço Atentos As pastorais sociais Da igreja As atividades sociais Da igreja E também servindo Ajudando o altar Onde é necessário Nas comunidades E nós vemos E nós vemos Então que Essa força Do ressuscitado Essa presença Do Cristo Do ressuscitado Faz-se presente Também naqueles Que creem nele Então não é só O ressuscitado Que tem força Quando nós estamos Com ele Nós também Temos a força dele Para poder Abençoar Para poder Falar da palavra Para poder Elucidar também A mente Dos nossos irmãos Passar adiante A proposta Do rei Passar adiante A proposta Do evangelho No evangelho De hoje Neste final De semana Nós temos Tomé Uma dúvida Tomé teve Uma dúvida Jesus disse Para onde eu vou Vocês sabem O caminho Então e Tomé E também os outros Ficaram na dúvida Como assim? Eu não sei Para onde tu vai Como é que eu vou Saber o caminho E de fato Ele tinha razão Nós não temos Um objetivo Quando nós não temos Claro o nosso objetivo De vida Nós não sabemos Por aonde caminhar Para chegar lá Todos nós Para poder chegar Para podermos caminhar Pelo caminho correto Temos que saber Aonde nós queremos chegar Se eu não sei Aonde eu quero chegar Se tanto faz Qualquer objetivo Na minha vida Então eu vou andar Por caminhos Tortuosos Por caminhos Desviados Por caminhos Que não são Os caminhos Corretos Né? Mas Jesus Tinha dito Para onde eu vou Vocês sabem O caminho Porque Jesus Estava falando Dele Como o caminho Tomé diz Se nós não sabemos Para onde tu vai Como podemos saber O caminho Ele disse Eu sou o caminho A verdade E a vida Ninguém vai ao pai Ninguém chega ao pai Ninguém chega Na vida de Deus Ninguém chega No seu objetivo Pessoal Porque todos nós Viemos de Deus E é para ele que vamos Portanto Deus É o nosso objetivo Não é? Quem não tem Clareza que a sua vida Deve ser a vida de Deus Não saberá mesmo Por onde vai Ninguém vai ao pai Se não por mim Porque Jesus É o caminho Jesus é a ponte Jesus é que nos dá A direção Nós às vezes Escolhemos caminhos Outros Né? Escolhemos o caminho Da vaidade Escolhemos o caminho Da ganância Da riqueza Das riquezas Desse mundo Escolhemos o caminho Da prepotência Da individualidade Escolhemos os nossos caminhos O caminho das paixões Dos desejos E que não são Os caminhos corretos Certamente por esses caminhos Não chegaremos ao pai Então Jesus se apresenta Como o caminho E de fato Somente bem mais tarde É que chamarão Jesus De o Cristo Comumente Porque antes Nos primeiros séculos Sempre disseram O caminho Eles se referiam a Jesus Eles diziam O caminho Exatamente por causa Dessa passagem Porque Jesus mesmo Se apresentava Ele é o caminho É através dele Que nós chegamos Ao pai Eu sou a verdade E a verdade No sentido de revelação Porque existem Muitas verdades Né? Espalhadas por este mundo Existem muitos modos De entender a realidade Existem muitas filosofias Muitas ideologias Mas Jesus Quando se apresenta Como verdade Ele está dizendo Eu sou aquele Que revela O caminho correto Se eu estou perdido Se eu estou perdido por vários caminhos Quem vai me dizer Qual é o caminho certo Para a minha realização pessoal Quem vai me dizer Qual é o caminho certo Para a minha felicidade Para a minha realização pessoal Mesmo, né? Não falsa Não mentirosa É Jesus Somente Ele pode nos trazer A verdade Que nos leva Ao objetivo verdadeiro E finalmente Ele diz Sou o caminho É a verdade Eu sou a vida A vida verdadeira A vida correta A vida em Deus Né? Quando é que nós podemos dizer Que vivemos plenamente Que temos vida digna Que temos vida verdadeira Quando nós vivemos O Evangelho de Jesus Quando nós vivemos As características Do reino de Deus Que Ele nos apresentou Quando vivemos O amor A justiça O perdão Não é isso que a gente reflete O tempo inteiro? Pois bem Meus irmãos E minhas irmãs Este caminho Verdade e vida É Jesus É Ele que nos ajuda A entender Por onde nós devemos ir E São Pedro Na segunda carta de hoje Deixa bem claro Aqueles que creem em Cristo Reproduzem Reproduzem a ressurreição Reproduzem o caminho Reproduzem a verdade Reproduzem a vida Ele dizia Vocês são O sacerdócio Do reino Vocês são Um edifício espiritual Porque vocês Reverberam Vocês continuam A missão De Jesus Que bom Se cada um de nós Pudermos fazer Isso que a leitura de hoje Que a liturgia de hoje Nos pede O próprio Jesus Nos pede No dia de hoje E hoje é um dia Tão especial Porque É o dia Das nossas mães As nossas mãezinhas Que já foram embora Desse mundo Que já partiram E também as nossas mães Que hoje Continuam aí O seu dia a dia E é interessante Que este caminho Que Jesus nos ajuda Nos pede Para viver Para seguir Esta verdade Esta vida Que nós procuramos Viver ao longo Do nosso crescimento Do desenvolvimento Da nossa vida Teve uma base E a base Da nossa vida Da nossa espiritualidade Do nosso conhecimento A base Da nossa Realidade espiritual E também A nossa realidade Psicológica Está ali É A nossa Mãe Por isso Nós temos Tanto apego Às nossas mães Por isso O amor Que nós temos Pelas nossas mães É um amor Tão importante E tão significativo Para nós Por isso Que o apego Que nós temos Às nossas mães A relação O vínculo Que nós temos Com as nossas mães É um vínculo eterno Que jamais acaba Por mais que a nossa relação Seja boa Ou ruim Com elas Porque Ali está A base Do nosso ser Ela se pôs Fisicamente Psicologicamente E espiritualmente O aconchego Do seu colo O calor Do seu corpo As batidas Do seu coração O leite Que nos alimentou Quer dizer É uma É uma unidade Tão forte Entre nós E nossas mães Que isso Não acaba nunca Por isso Que hoje Hoje sábado Amanhã Domingo Que estamos Celebrando Esse dia Das mães Nós queremos Dizer a vocês Mamães Que Deus Lhes abençoe Muito E que vocês Sejam recompensadas Por cada segundo Por cada minuto Que vocês Entregaram Suas vidas Para que nós Pudéssemos Viver Este caminho Esta verdade Esta vida Que Jesus Propõe Para que nós Pudéssemos Construir A nossa Personalidade Para que nós Pudéssemos Construir Nosso caráter Lá está O berço O princípio De tudo A base Da nossa Vida Que são Vocês Muito obrigado A vocês Mamães E a nossa Missa de hoje Está sendo rezada Toda Por vocês Para que vocês Sejam abençoadas E agraciadas Por Deus Creio em Deus Pai Amém Criador Do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sob Pão Supilados Foi Crucificado Morto Sepultado Desceu A mansão Dos mortos Ressuscitou O terceiro Dia Subiu Aos Céus Está Sentado A direita De Deus Pai Todo Poderoso Donde há De vir a Jovem Vivos E os mortos Creio No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida Eterna Amém Tende fé Tende fé Em mim também Diz Jesus Irmãos e irmãs Fieis A palavra Do Senhor Apresentemos Ao Pai Os nossos Pedidos Dizendo Acolhei Ó Pai Nossa Prece Confiante Pelo Papa Tão Tão essenciais Cantemos Acolhei Está em cada um Deja com a paróquia Todas as famílias Todas as mães E também As nossas comunidades Toda a nossa igreja Eu te ofereço Eu te ofereço O meu desejo Amém 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 Senhor Amém Amém Ele está no meio de nós, corações ao alto, nosso coração está em Deus, temos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Vencendo a corrupção do pecado, realizou uma nova criação e destruindo a morte, garantiu-nos a vida em plenitude. Unidos a multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós vos aclamamos cantando. Santo, santo, santo é o Senhor Santo, santo, santo é o Senhor O céu e a terra proclamam a vossa glória Osana, osana nas alturas Dito o que vem em nome do Senhor Sana, osana nas alturas Na verdade, vós sois santo, ó Deus do Universo E tudo o que criastes proclama o vosso louvor Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso E pela força do Espírito Santo Dás vida e santidade a todas as coisas E não cessais de reunir o vosso povo Para que vos ofereça em toda parte Do nascer ao pôr do sol Um sacrifício perfeito Santifica e reúne o vosso povo Por isso, nós vos suplicamos Santificai pelo Espírito Santo As oferendas que vos apresentamos Para serem consagradas Afim de que se tornem o corpo e o sangue De Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso Que nos mandou celebrar este mistério Santificai nossa oferenda, ó Senhor Na noite em que ia ser entregue Ele tomou o pão Deu graças e o partiu E deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E o deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós E por todos Para a remissão dos pecados Fazei isto em memória de mim Eis o mistério da fé Anunciamos Senhor a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando agora ao Pai A memória do vosso Filho Da sua paixão que nos salva Da sua gloriosa ressurreição E da sua ascensão ao céu E enquanto esperamos a sua nova vinda Nós vos oferecemos em ação de graças Este sacrifício de vida e santidade Recebei ó Senhor a nossa oferta Ó Senhor a nossa oferta Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja Reconhecei o sacrifício Que nos reconcilia convosco E concedei que alimentando-nos Com o corpo e o sangue do vosso Filho Sejamos repletos do Espírito Santo E nos tornemos em Cristo Um só corpo e um só Espírito Fazei de nós um só corpo e um só Espírito Um só corpo e um só Espírito Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita Para alcançarmos a vida eterna Com os vossos santos A Virgem Maria, Mãe de Deus São José, seu Esposo Os vossos apóstolos e mártires E todos os santos Que não cessam de interceder a Deus Por nós na vossa presença Fazei de nós uma perfeita oferenda Uma perfeita oferenda E agora nós o suplicamos, ó Pai Que esse sacrifício da nossa reconciliação Estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja Enquanto ela caminha neste mundo O vosso servo, o Papa Francisco Nosso bispo, Dom Jaime Pedro Com os bispos do mundo inteiro O clero e todo o povo que conquistaste Lembrai-vos, ó Pai da vossa igreja Ó Pai da vossa igreja E atendei as preces da vossa família Que está aqui na vossa presença Reuniei vós, Pai de misericórdia Todos os vossos filhos e filhas Dispersos pelo mundo inteiro Lembrai-vos, ó Pai dos vossos filhos Ó Pai dos vossos filhos Acolhei com bondade no vosso reino Nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida E todos os que morreram na vossa amizade Queremos lembrar todas as nossas mães falecidas Queremos lembrar todos aqueles que foram colocados Nas intenções desta Santa Missa Estão aqui na caixinha sobre o altar E lembramos juntamente com as famílias O sétimo dia de falecimento De Maria Castro De Dillermando Soares de Carvalho De Augusto Geraldo E de Jonathan Oliveira Lopes Unidos a eles, Senhor Esperamos também nós Saciarmos eternamente da vossa glória A todos saciai com vossa glória Saciai com vossa glória Por ele dás ao mundo todo bem e toda graça Por Cristo, com Cristo e em Cristo A voz de Deus Pai, Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Jesus quer o caminho, a verdade e a vida Também nos ensina a estarmos nessa relação com o bom Deus Como ele ensina Vamos a rezar juntos Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso mundo Venha a nós o vosso reino Seja feita a nossa vontade Assim na terra como no céu O bom nós nos damos hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos, ó Pai, de todos os males E dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado Protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vosso é o reino, o poder, a glória e a paz Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Como o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Jesus Cristo, Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Tende piedade de nós Jesus Cristo, Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Tende piedade de nós Jesus Cristo, Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Dá-nos a vossa paz É o momento da Sagrada Comunhão Aqui fazemos nossa comunhão sacramental nesta Eucaristia Em sua casa Em seu ambiente Faça também a sua comunhão espiritual com Jesus Ele que é o caminho, a verdade e a vida Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra e serei salvo Cristo nos alimente, nos fortaleça e nos conduza à vida eterna Amém A mesa sagrada se faz unidade Pão que alimenta Que é pão do Senhor Formamos família Na fraternidade Não há diferença De raça De raça Importa viver, Senhor Unidos no amor Na participação Vivendo em comunhão Importa viver, Senhor Unidos no amor Na participação Vivendo em comunhão Chegar junto à mesa É comprometer-se A Deus converter-se Com sinceridade E o grito dos pobres Devemos ouvir E em nome de Cristo Orar e servir Importa viver, Senhor Unidos no amor Na participação Vivendo em comunhão Importa viver, Senhor Unidos no amor Na participação Vivendo em comunhão Enquanto na terra O pão for partido O homem nutrido Se transformará É da esperança É da esperança De um mundo melhor Com Cristo Com Cristo Com Cristo O amor O amor O amor Vencerá Importa viver, Senhor Importa viver, Senhor Unidos no amor Na participação Vivendo em comunhão Vivendo em comunhão Estamos no amor Estamos no mês de maio Mês de Maria Mês também do Santo Rosário Em que rezamos Em família O Papa Francisco Nos convida A rezarmos Se possível Diariamente O nosso terço Esta oração Humilde Simples Por meio de Maria Apresentarmos Nossa vida Nossas necessidades A Jesus Necessidades a Deus E aqui com a nossa Padroeira Mãe dos navegantes Também queremos Rezar Por todas As nossas famílias Todos os nossos Doentes Os trabalhadores Da área da saúde Para que logo Sejamos libertos Desta pandemia Possamos ter aí Através dos Cientistas Pesquisas Estudiosos Remédio Ou a vacina Para também Estarmos Livres Deste mal Neste dia Em que Rezamos Com todas as mães Aqui Algumas mães Puderam Vir Vieram aqui Rezar Estão aqui Quero convidar As mamães Que estão aqui Algumas que estão aqui Venham aqui Próximos deste altar Venham aqui Pertinho Para a gente Rezar por todas as mães Rezar Pelas mães Que estão em nossas famílias As mães que estão Em nossas comunidades Venham aqui pertinho Mais próximos do altar Todos também Estamos Estão aí com as máscaras Com os cuidados De saúde Com vocês E por vocês Rezamos por todas as mamães Parabéns As mamães E Pela mãe Do Frei Osmar Pela mãe Do Frei Breda Pela minha mãe Do Frei Irineu Que são falecidas Rezar por todas as mães Falecidas E nos unimos Rezando Por meio de Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso Entre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora é na hora De nossa morte Amém Dia das Mães São todos os dias Dia das Mães Muito amor Muita vida Muito cuidado Então juntos Cantamos Parabéns Parabéns a vocês E a todas as mamães Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Com imensa alegria Susportando-nos aos céus Proteção de Maria E as bênçãos de Deus O Senhor esteja convosco Que Ele salve a nós Pela intercessão de Maria Mãe de Jesus e Nossa Mãe O bom Deus derrame a sua bênção Sobre todos Ele que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Um bom final de semana Um bom domingo Vamos em paz E o Senhor nos acompanhe Graças a Deus Vamos beijar o altar Amém